Você procura músicas para a missa ou músicas do segundo domingo do advento? Então este vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do segundo domingo do advento. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Deus abençoe a todos vocês. Vamos para o vídeo? Juntos exaltemos ao Senhor. Juntos exaltemos ao Senhor. Tempo de esperança de um novo tempo que está para chegar. Tempo de mudança, de reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Vinde Senhor Jesus, esta luz acende a esperança. De um novo tempo que está para chegar. Tempo de mudança, de reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é Jesus, vida nova Ele vem para nos dar. Esta luz é Jesus, abra seu coração e deixe Ele entrar. Vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Senhor, abra o céu, que as nuvens chovam Salvador. É um só canto de amor e esperança. Que a terra, mãe, germinando contém A Ti, Senhor, nós clamamos Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam o Salvador Mesmo se as guerras destroem a terra Pondo em perigo a paz e o bem Que a nossa voz não se canse Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam o Salvador Vem reunir hoje as Tuas igrejas A Tua prece rezamos também O nosso amor sempre espere Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhor, abre os céus Que as nuvens chovam o Salvador Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Dai ao rei Vossos poderes Vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça O descendente da realeza Com justiça ele governa Com justiça ele governa Com justiça ele governa E grande paz Até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá O seu domínio E desde o rio até os confins E toda a terra Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Seja bendito o seu nome para sempre E que dure como o sol sua memória Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão o seu louvor Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vós que clama no deserto Vós que clama no deserto Preparai-lhe um caminho Preparai-lhe um caminho Uma estrada ao Senhor Uma estrada ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem, Senhor, nos libertar A chuva molhou a terra O homem plantou um grão Videira A planta deu flor A planta deu flor E fruto do trigo Se fez o pão A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem, Senhor, nos libertar O homem plantou O homem plantou videira Cercou-as com teu carinho Da vinha brotou a uva Da uva se fez o vinho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem, Senhor, nos libertar Os frutos da nossa terra Os frutos da nossa terra E as lutas dos filhos teus Serão pela tua graça Pão vivo que vem dos céus A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem, Senhor, nos libertar Recebe, Pai, nossas vidas Recebe, Pai, nossas vidas Unidas ao pão e vinho E vem conduzir teu povo Guiando no teu caminho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem, Senhor, nos libertar Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Hosana Nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana Nas alturas Santo, Santo Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Santo Santo Cordeiro Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade de nós Dá-nos a vossa paz A vossa paz, Senhor Ouço uma voz lá no deserto A gritar Uma estrada Preparai Para o Senhor Endireitai Os teus caminhos Pois Ele vem E logo mais Avistareis O Salvador Louva Jerusalém Louva o Senhor Teu Deus Tuas portas Reforçou E os teus Abençoou Te cumulou De paz E o pão do céu Te traz Teu Deus Tuas portas Meus Teus Você Teu Deus Aparece Teus 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 Amistareis o Salvador Sua palavra envia Corre veloz sua voz Da névoa desce o véu Unindo a terra e o céu As nuvens se desmancham O vento sofre e avança Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada preparai para o Senhor Endireitai os seus caminhos Pois ele vem E logo mais avistareis O Salvador Ao povo revelou Palavras de amor A sua lei nos deu E o mandamento seu Com ninguém fez assim Amou até o fim Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada preparai para o Senhor Endireitai os seus caminhos Pois ele vem E logo mais avistareis O Salvador A virgem mãe será Um filho a luz dará Seu nome é Manuel Conosco Deus do céu O mal desprezará O mal desprezará O bem escolherás O bem escolherás Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada preparai para o Senhor O amor desprezará O amor desprezará O amor desprezará E logo mais avistareis O Salvador O amor desprezará Ao Pai do céu Louvemos E ao que vem Cantemos E ao divino Então A nossa louvação Os três que são Um Deus Exalte o povo O Senhor Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada preparai para o Senhor Endireitai os seus caminhos Pois ele vem E logo mais avistareis O Salvador O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome A minha alma engrandece o Senhor E exulta E exulta meu espírito em Deus Meu Salvador Porque olhou para a humildade De sua serva Doravante as gerações O Senhor O Senhor O Senhor fez em mim maravilhas Maravilhas Santo é seu nome O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Santo é seu nome O Senhor O Senhor E exulta meu espírito Para o seu nome É seu nome Manifesta o poder de seu braço Dispersa os soberbos Derruba os poderosos de seus tronos E eleva os humildes O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Sacia de bens os famintos Despede os ricos sem nada Acolhe Israel, seu servidor Fiel ao seu amor O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Como havia prometido a nossos pais Em favor de Abraão Santo é seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Como é bom agradecermos ao Senhor Amém 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 Amém